Olá, eu sou Felipe Figueiredo, bacharel em Gastronomia, prochefe pelo Instituto Culinário Americano e professor de Senac Santa Catarina. Irei apresentar uma receita de salada refrescante de manga, que combina muito bem com jantares, serve muito bem de entrada e acompanha o espumante bruto. Vamos lá? Utilizaremos a manga, a cebola, pimenta dedo de moça, açúcar mascavo, suco de limão tai chi, molho shoyu, amendoim torrado e o coentro fresco. Música 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 Aqui nós já temos a nossa salada pronta, é uma salada agridoce e bem refrescante. Você combina os sabores do doce e do ácido. Você pode controlar essa acidez e esse açúcar utilizando o limão e o açúcar mascavo. Ela combina com um ótimo espumante bruto e serve muito bem de entradas em jantares. Boa apetite! Música Música